Olá, seja bem-vindo à nossa série de dicas como tornar sua equipe mais produtiva. E essas dicas foram tiradas de uma pesquisa da Gallup, feita com 400 instituições globais, pesquisando 80 mil gestores, 80 mil executivos. A dica de número 5 é exatamente ter um gestor que se importe com as pessoas. O que que na pesquisa ficou claro? Todas as vezes que uma equipe tinha um gestor que se importava com cada pessoa da equipe, a produtividade daquela equipe era muito maior. E o que significa isso na prática? Significa que quando eu percebo que alguém da minha equipe não está muito bem, eu me importo, eu busco informações. Eu digo, olha fulano, eu percebi que hoje você está diferente, está acontecendo algo, você gostaria de compartilhar, tem alguma coisa que eu posso te ajudar? Ou seja, um gestor que se importe com a pessoa, que se importe com o que está acontecendo na vida dela, que se importe com os sonhos dela, que se importe com os objetivos, que se importe com a faculdade que ela está fazendo e como ela está indo naquela faculdade, se importe com o curso que ela está fazendo, com o livro que ela está lendo, se importe com o filho, a filha, ou seja, na medida que tem um gestor que realmente demonstra se importar com aquele colaborador e tudo que acontece em torno da sua vida, naturalmente esse colaborador tende a performar num nível diferente de produtividade muito maior. Então, esse foi um dos pontos que mais chamaram a atenção dentro da pesquisa, porque as pessoas parecem se importar com as metas da empresa na medida que elas sentem o quanto os gestores se importam com elas. Ou seja, quanto mais o gestor se importa com a vida das pessoas da sua equipe, naturalmente essas pessoas também se importam em fazer com que essa empresa continue bem. Então é fundamental demonstrar interesse pelo que está acontecendo com a vida de cada pessoa que trabalha com a gente. Essa fica a dica para você praticar agora na próxima semana. Durante essa semana, você conhece, por exemplo, hoje quais são os sonhos de cada pessoa que trabalha contigo? Você sabe o que está acontecendo na vida de cada um? Quem está esperando o filho pequeno em casa? Quem está vivendo um momento difícil, de repente tem alguém doente em casa? Quem está fazendo faculdade ou algum curso à noite ou de final de semana? Quem é que está lendo algum tipo de livro? Ou seja, você conhece o que está acontecendo além das paredes do ambiente de trabalho e demonstra se importar por isso? Se não, essa é a dica para essa próxima semana. E semana que vem, te espero aqui com a próxima dica sobre como tornar a sua equipe ainda mais produtiva. Até lá!